Levantei a tampa O meu velho laço, bom de couro cru Me vi no arreio do meu alazão Perrante na mão, no meio da boiaba Abracei meu laço, velho companheiro Bateu a saudade, veio o desespero Sentindo o cheiro da poeira da estrada Estrada que era vermelha de terra Que o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama rodovia Estrada onde um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não saiu Poeira da estrada, só resta saudade Poeira na cidade é a poluição Não se vê vaqueiros tocando boiada Trocaram cavalo pelo caminhão E quando me bate saudade do campo Pego a viola e canto a minha solidão Não me resta muito aqui na cidade E quando a tristeza pega de verdade Eu mato a saudade nas festas e piã Estrada que era vermelha de terra Que o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama rodovia Estrada onde um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não saiu Tu que não tivesse a felicidade Deixe a cidade, vem conhecer Meu sertão querido, meu reino encantado Meu berço adorado que me viu nascer Tenha mais depressa, não fique pensando Estou te esperando para te mostrar Vou mostrar os lindos rios de águas claras E as belezas raras do nosso luar Quando a lua nasce por detrás da mata Fica a cor de prata imensidão Então fico horas e horas olhando A lua apanhando lá no ribeirão Muitos não se importam com esse luar Nem lembram de olhar o luar na serra Mas esses não vivem, são seres humanos Que estão vegetando em cima da terra Quando a lua esconde logo rompe a aurora Vou dizer agora do amanhecer Raios vermelhados riscam o horizonte O sol lá no monte começa a nascer Lá na mata canta toda a passarada E lá na paiada pia o chororó O rei do terreiro abre a garganta Bate a asa e canta em cima do paió Quando o sol esquenta cantam cigarras Em grande algazarra na beira da estrada Lindas borboletas de várias cores Vem beijar as flores já desabrochadas Este pedacinho de chão encantado Foi abençoado por nosso Senhor Que nunca nos deixe faltar no sertão Saúde, união, a paz e o amor